O YouTube não é pra você. Pronto, falei. É melhor você simplesmente aceitar a realidade. Eu não tenho noção do porquê que você criou um canal no YouTube, mas pelos comentários que eu leio aqui no meu canal mesmo, muitos criadores não entenderam como o jogo funciona. E só pra deixar claro, eu não tô aqui pra defender o YouTube. Eu não culpo os criadores que acham que a plataforma deveria melhorar de qualquer forma que seja. Muita gente até acha que eu tenho algum tipo de contrato ou vínculo com o YouTube, e não é nada disso, mas eu sinceramente acredito que o YouTube é a melhor plataforma que a gente tem hoje pra trabalhar o nosso conteúdo, que não morre tão fácil assim e que acaba, no final das contas, pagando melhor. Agora, você acabou criando uma expectativa bizarra em relação ao seu conteúdo, algum guru vendeu pra você um sonho, uma ideia, e você acabou comprando isso. Então, se quiser ouvir algumas verdades, pega o seu café e vamos conversar. O primeiro ponto que eu preciso deixar claro aqui é se prepare. Muita gente ouve histórias de que usar tal fórmula faz o seu vídeo crescer e viralizar, ou então falar de tal assunto vai fazer você monetizar o seu canal em três meses. Mas, na realidade mesmo, é muito mais complicado do que isso criar uma comunidade de verdade, fazer as pessoas virem assistir o seu canal. A gente acaba investindo muito tempo, e na maioria das vezes, dinheiro também no nosso canal, e isso demora um tempo até a gente começar a ver o retorno. A gente trabalha por muito tempo sem ver a cor do dinheiro. Então, se você simplesmente larga tudo o que você está fazendo agora pra poder começar a criar a sua carreira na internet, talvez você fique muito tempo se frustrando até começar a ver um resultado. Se você pode continuar trabalhando ou pode arranjar um trabalho novo pra que você consiga sustentar a sua vida enquanto o YouTube dá certo, eu aconselho que você faça isso, porque se você entrar de cara, se jogar assim, talvez você não consiga o retorno que você precisa logo de cara. E aí você tem aquele problema da expectativa versus a realidade. Eu já vi tanto criadores que acabaram saindo do emprego ou perderam o emprego por algum acaso e se jogaram no YouTube querendo essa realidade que funcionasse logo, porque eles estavam investindo muito tempo, a expectativa estava ali. E o pessoal também do colégio, né? Acabei o colégio, ao invés de fazer alguma coisa, eu vou tentar o YouTube. E na maioria das vezes, não dá certo muito rápido. Eu já conversei com vários criadores que conseguiram fazer esse pulo, larguei tudo, investi no YouTube e deu certo. Mas eu já conversei com muitos outros que não funcionou tão bem assim, que deram com a cara no muro. Por isso que eu acho legal a gente estar preparado. Porque o maior problema que eu vejo é o tempo que é necessário para você começar a criar um bom material, um bom conteúdo no YouTube. Existe um tempo que você vai precisar se treinar para conseguir aquele resultado. Então, quando você estiver olhando alguém que está conseguindo muita coisa, provavelmente essa pessoa já está no nível de criar um bom conteúdo para poder colher o resultado. Senão, ela vai estar naquela fase de se treinar, se treinar, se treinar até o vídeo ficar bom. E nesse estágio, o canal não cresce como você quer, você não tem os resultados, não consegue as parcerias, não monetiza o canal. Então, para ver a cor do dinheiro nesse estágio, é muito mais complicado. E se você tiver com a sua vida resolvida, fora do YouTube, digamos assim, vai ser muito mais fácil para você conseguir passar por esse período onde o YouTube não está dando certo ainda. Seja realista. Muita gente acredita que assim que você entra para o programa de parcerias, assim que você monetiza o seu canal no YouTube, você já começa a ver a grana entrar, já começa a ver aqueles dólares pingando no final do mês. Mas na maioria dos casos, para você sacar o seu primeiro dinheiro do YouTube, demora vários meses. Para quem ainda não criou a conta do AdSense ou nunca recebeu o dinheiro do YouTube, não sabe exatamente como funciona. Mas o AdSense, ele tem um limite de saque mínimo de 100 dólares americanos. Então, o seu canal vai precisar acumular primeiro esses 100 dólares para depois você conseguir sacar. Só que acumular esses 100 dólares não é fácil para muitos canais. Claro, se o seu canal faz muitas visualizações, você vai conseguir muito rápido esses 100 dólares e vai acabar fazendo de fato uma grana com o seu canal do YouTube. Só que conseguir essas visualizações é que é o maior problema. Só para você ter uma ideia, no meu canal de culinária, por exemplo, eu demorei mais de um ano para poder sacar os 100 dólares. Não é possível. Ia pingando 5 dólares aqui, 6 naquele mês, caía para 2. Então, assim, depende muito de como você esteja fazendo todo o seu projeto, você vai demorar muito tempo também, mesmo monetizando o canal, para conseguir fazer o primeiro saque. Agora, se você está me dizendo, então, Diego, era só eu fazer muitas visualizações que funcionaria. Então, talvez você tenha que pensar como é que isso funciona na prática. Então, você talvez tenha que ir para o lado mais entretenimento da coisa, deixar o seu canal super legal, diferente. Porque, assim, as pessoas querem entrar no YouTube por algum motivo. E se você quer atingir mais pessoas, talvez ir para esse lado do entretenimento, da coisa legal, da descoberta, faça com que seu vídeo seja realmente muito assistido. Só que nem sempre isso casa com o que a gente quer produzir. Por isso que, no fim das contas, tudo volta, tudo gira em torno do seu projeto, do seu planejamento. O que é que você está querendo falar? E para quem é que você está querendo falar? O básico do básico aqui no YouTube é você aprender a contar uma boa história em vídeo. Então, aquele canal que faz uma pesquisa exaustiva sobre uma civilização antiga ou sobre uma teoria da conspiração que está chegando agora, tem muita história para contar e muitas vezes ele sabe contar essa história em vídeo. E aí ele consegue, de fato, essas muitas visualizações e faz uma boa grana só com a adicência do YouTube. Mas o trabalho de criar uma boa história em vídeo é que é o complicado da coisa. Então, não é só você ir lá e colocar o seu vídeo no YouTube. Tem que entender como é que essa audiência vai receber. Então, toda essa maturação, todo esse trabalho de deixar o seu conteúdo mais assistível, ter aquela ideia fora da caixa, isso sim é o complicado e é o difícil. Construir uma comunidade é diferente de viralizar um vídeo. Você pode até ter muitas visualizações em um ou outro determinado vídeo do seu canal. Mas isso não significa sucesso. Não significa que as pessoas vão assistir tudo o que você postar. Inclusive, essa é uma questão recorrente aqui nos vídeos onde eu falo dos shorts. Ah, Diego, como é que pode? Eu postei vários shorts, eu tive mais de 5 mil visualizações em cada um e agora está tudo zerado. Poxa, o YouTube não funciona direito, ele não sabe entregar os vídeos, ele faz tudo de qualquer jeito. E aí, quando eu vou nesse canal dessa criatura que está fazendo comentário, eu vejo cortes de Pablo Massal, de vários outros podcasts também. Às vezes, mistura com pedaços de filmes, stories de famosos. É uma salada de frutas. E aí, eu me pergunto se essa pessoa, por acaso, também não navega no YouTube. Não é possível que ela ache que é por isso que as pessoas se interessam. É claro que se você colocou um vídeo muito aleatório no seu canal e que, por acaso, está hypado, poxa, eu vou ver uma nova treta que apareceu, uma cadeirada no debate. Claro, quando aquilo aparecer na minha homepage, eu vou assistir. Poxa, está me interessando, todo mundo está falando disso, eu sei lá porquê. Eu fui lá e cliquei. Agora, me dizer que, a partir disso, eu vou passar a consumir o seu canal, tudo que você postar, eu vou estar lá como espectador recorrente? Aí, não. Agora, olha a diferença. Eu, por acaso, estou assistindo um vídeo de turbulência, porque eu tenho medo de voar e estou com a passagem marcada para daqui a alguns meses. E acabo encontrando o canal do Aviões e Músicas, onde Lito fala muito sobre todo tipo de coisa relacionada com aviação e medo de voar, e ele desmistifica tudo aquilo. Claro, eu, pessoalmente, vou ter muito interesse de seguir o que ele fala, de receber mais vídeos e mais conteúdo, porque é muito diferente. É um canal feito para aquilo que está acontecendo comigo. Entendeu? O impacto é diretamente a minha vida. Então, quando você começa a entender histórias de sucesso, canais de sucesso e a relação deles com a audiência, você vê que é muito mais do que um vídeo que deu certo, porque um título ou uma treta ou algo hypado foi lá e ganhou o clique. Então, é muito mais sobre você conseguir espectadores recorrentes para voltarem e te assistirem do que ter um vídeo viral. Entendeu? Então, você prefere ter um vídeo com um milhão de visualizações ou você prefere que todos os seus vídeos tenham 3 mil visualizações? É de se pensar. Então, é muito diferente viralizar alguma coisa de, de fato, construir uma comunidade, uma audiência que volta se importa com o seu canal. Ave Maria. Cara, isso aí pulando é minha filha. Família. Vai fazer o quê? Um dia aluga um estúdio. Você pode até não concordar comigo e tá tudo bem, mas eu te garanto que colocar a culpa no YouTube, no Instagram, no TikTok não vai resolver o seu problema. Se você, por acaso, não começar a levar a sério que não é o algoritmo que tá errado e sim a sua visão em relação à audiência. São pessoas, no final das contas, que entram no YouTube buscando alguma coisa, sabe? Querendo se divertir, querendo aprender, querendo qualquer coisa que seja. Mas são pessoas, no fim das contas, que vão assistir os seus vídeos. Que sejam lives, shorts, vídeos longos, não importa. São pessoas. Fazer o upload do seu vídeo no YouTube é a parte mais fácil. A parte mais difícil é ter aquela ideia fora da caixa, é deixar o seu vídeo legal de ser assistido, é colocar entretenimento dentro da sua informação. Então, tudo isso pra deixar o seu canal único, diferente, legal, específico. Essa parte é a complicada. Eu sempre falo nas lives aqui que você fazer o arroz com feijão deixa o seu vídeo melhor de ser assistido. Poxa, melhora o gancho, fala de uma forma que as pessoas entendam, segue uma linha de raciocínio com seu storytelling, entrega de uma forma boa. Tudo isso ajuda muito o seu vídeo a ficar melhor. Mas aí tem que ver a parte da ideia. O que é que você resolveu falar no seu vídeo? Por que que ele é tão legal? Isso vai fazer ele saltar e ter mais resultado. Não é só o beabá puro, sabe? Essa parte do beabá também funciona bem. Mas você precisa que a sua ideia chegue junto pra que esse vídeo com arroz com feijão bem contado, bem editado, ele possa funcionar. Então você vai ver canais que tem capas ruins, entre aspas, títulos bem simples e estão funcionando muito bem porque a ideia dos vídeos é muito boa. Se você não entendeu até agora que não é sobre algoritmo, sobre plataformas e sim sobre pessoas, de fato, o YouTube não é pra você. títulos bem